Já uma imagem fala mais de que mil palavras. Desafio da... Olha o tamanho do copo dele. Ele pediu pra ir pra casa porque eu não gostei pra mim. E pediu só almoçando. Um homem de burro. Quem vomitou de todo mundo aqui é ele. Porque eu bebi água. Me fez mal. Água me fez mal. Agora vamos... O copo é o copo. Qual é o desafio? Desafio! Mais de que? Tem mais aí? Tem mais, Servanio? Tem mais. Acabou!